Terá uma visita no mesmo formato da visita do presidente Macri, com uma reunião privada entre os presidentes, seguida de uma reunião ampliada entre os ministros, os presidentes e os ministros, depois um almoço será oferecido ao presidente Abra e, finalmente, haverá uma conferência de imprensa. Essa é uma visita muito importante para o Brasil e para as relações bilaterais, que atravessam um excelente momento. Vocês estão acompanhando que o governo do Brasil e o governo do Paraguai estão muito alinhados nos temas regionais. O exemplo, talvez mais claro, é a atuação conjunta dos dois países no tema da Venezuela. Mas também eu posso dizer a vocês que nós temos conversado muito com os nossos colegas paraguaios sobre o Mercosul, o Mercosul interno, as reformas e o avanço do Mercosul internamente, e também a agenda externa, de negociações externas do Mercosul. Então, é um momento de muito muitos pontos em comum entre os dois governos. E, nessa visita, o que se espera é a discussão de alguns temas centrais para a relação, seja os temas de infraestrutura, a construção de pontes para melhorar, seja o transporte, o fluxo entre os dois países, mas também o transporte e o comércio na região. Vamos falar também de pontos, os presidentes vão falar também de pontos em comum, preocupações compartilhadas, como o combate aos ilícitos transnacionais, os problemas compartilhados nas fronteiras, os desafios nas fronteiras, temas de segurança, temas de defesa, evidentemente, como eu já mencionei, vamos falar de comércio. O presidente Bolsonaro e o presidente Álvaro se encontraram recentemente em Itaipu, então, evidentemente que esse é um tema que está sempre na agenda, mas que já foi conversado pelos presidentes. Não sei se esqueci algum tema, toquei em todos os principais, estou à disposição para algumas perguntas dos senhores e das senhoras. Não, nesse momento, não há nada previsto para Itaipu. Como vocês sabem, o que está na pauta, no momento, há uma conversa em curso entre a Eletrobras e a Andes, isso está sendo tratado em um fórum técnico e não creio que esse seja um assunto que estará na visita dos dois presidentes. E, fora isso, o que há é o futuro, que é 2023, o anexo C, mas isso também eu acho que não é um tema ainda para este momento. Sim, na verdade, tem duas pontes. A ideia é que uma ponte seja construída pelo Brasil e a outra ponte seja construída pelo Paraguai. E o que nós precisamos, onde nós precisamos avançar, são questões muito técnicas. Por exemplo, no caso da ponte que será construída pelo Brasil, que é do Rio Paraná, é uma questão só de ver como é que nós vamos atualizar o que já foi feito no passado, em termos de como vai ser feito o repasse de verba, quem vai se responsabilizar pela construção. E, no caso da ponte que terá que ser construída pelo Paraguai, será necessário uma mudança num acordo que foi assinado entre os dois países, porque, num primeiro momento, a ideia é que fosse dividido o custo entre os dois, mas agora a ideia é que cada um se responsabilize por uma das pontes. Então, são ajustes, então não é necessário, nesse momento, assinar nada. No caso da segunda ponte, pelo que o Olimpio me explicou, talvez tenha que ser feita uma revisão no acordo, não é isso? Não, no caso da ponte sobre o Rio Paraguai, vai ser feita uma emenda. Uma emenda, exatamente. E, no outro, no caso da ponte sobre o Rio Paraná, aí o Brasil tem que cumprir alguns procedimentos internos para simplesmente ver como vai ser feito exatamente o repasse, como é que vai ser feita a construção da ponte, disso se trata. Você está entrando no detalhe técnico que eu vou pedir aqui ao conselheiro. Sim, foi objeto de uma declaração conjunta entre os presidentes, no ano passado, dia 21 de dezembro, e os presidentes, os então presidentes se reuniram em Foz do Iguaçu, na usina hidrelétrica de Itaipu, e assumiram esse compromisso, então, e isso está registrado em uma declaração conjunta. Bom, funciona, não? Estou ouvindo claramente. Está bom. Então, não preciso me perguntar. O presidente pode se encontrar com três dias de ponte, mais ou menos, no Chile, para o Estado, que são, que são da ProSumo. O que eu posso te dizer no momento é que o Banco do Iguaçu, o Zé de Moisés, o Zé de Moisés, o Zé de Moisés, o Zé de Moisés e o Zé de Moisés, o Zé de Moisés e o Zé de Moisés. O que eu posso te dizer no momento é que o Brasil está participando de um processo de discussão da proposta chilena, mas sobre a substância da ProSul. Então, durante o carnaval, um dos colegas aqui do Itamaraty esteve em Santiago, justamente discutindo com os demais países a minuta de proposta chilena. Quem convida para o evento no Chile é o governo chileno. Eu não tenho, nesse momento, detalhes de quais são os países que serão convidados, a lista completa. Então, eu não tenho como te dar essa informação de forma definitiva. E também não posso comentar, nesse momento, se foi feito ou não foi feito um convite ao presidente Guaidó. Mas, dependendo do formato da reunião, claro que o Brasil veria de forma muito positiva. Então, o Brasil veria de forma positiva. Agora, tem que ver quais são os outros países que estão sendo convidados, qual vai ser o formato. Essa informação ainda não tem. O Brasil veria de forma positiva. O Brasil veria de forma positiva. O Brasil veria de forma positiva.